Tulaim, 4, Frederico Rica, 23, Christian Gonzalez, 15, Fabrício Formigliano, 2, Agustin Viana, 5, Gonzalo Gonzalez, 10, Inácio Gonzalez, 21, Giovanni Zarpino, 20, Carlos Grosmille, 19, Juan Manuel Oliveira, 9, Gonzalo Reto, técnico Luiz Gonzalez. Tulaim, 5, Gonzalo Gonzalez, 10, Inácio 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 Gonzalez, 11, 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 In Amém. 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 Marcelo Groni. 2. Wesley. 3. Pedro Geromeu. 4. Nadu. 6. Marcelo Oliveira. 5. Wallace. 11. Maicon. 8. Giuliano. 10. Uvas. 7. Luan. 9. Everton. Técnico. Roger Machado. Simplentes. 4. 9. 10. 10.